O 5x7 Não se mexe, não se mexe Oi, não se mexe, Nick Olha só, tô dando um papo no morel Acaba Brasil, Ana Vermelha Esse é esses caras da aula Falou de o 5x7, lembrei do bonde da aula Falou de o 5x7, lembrei do bonde da aula E se tentar pro nosso bonde Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma O nosso bonde é japa quente Os moleques tão mal Vai na piste, vai na piste, vai na piste O 5x7, o 5x7 Foca na cara da aula também Vai na piste, roba, roba Vai na piste, roba, roba Vai na piste, vim, 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 vim Ronda, casual de S10 No meu corpo eu uso Nike E uso Keni nos pés I, I, 5x7, I, I, 5x7, I, I, 5x7 I, 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 5x7, I, 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 5x7 Os, 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 a 1x7 Na Brasil ou na vermelha Eu sou cis, cara da aula I, I, 5x7 Ova uma falca, capa, zague e abenegu dá Ba-la-la-lo de um 5-7 5-7 Obrei, lembrei do bandida O 5-7 Ova uma falca, capa, zague e abenegu dá Ah, não se mexe, não se mexe Ah, não se mexe, não se mexe Oi, não se mexe, Neki Olha só, todo um pato no morel Na Brasil, na vermelha Eu sou esses caras da aula Falou de um 5-7, lembrei do bandida Falou de um 5-7, lembrei do bandida E se dentro é o nosso bonde Toma, 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 toma Toma, toma, toma O nosso bonde é japa quente Os moleques tão maluco Vai na pista, vai na pista, vai na pista O 5-7 O 5-7 Soca na cara da madame Vai na pista, roba, roba Vai na pista, roba, roba Vai na pista, roba, roba Vai na pista, roba Casual de S10 No meu corpo eu uso Nike E uso Keni nos pés E, 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 5-7 E, 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 5-7 E, 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 5-7 Esse é o Riki do Riki do Riki